Fala aí, galera! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês o novo videogame que eu adquiri, né? Quer dizer, não é tão novo, né? Na verdade, é um videogame já antigo, mas que é a primeira vez que eu tô comprando esse videogame, né? Um videogame que eu sempre tive vontade de ter e pela primeira vez eu consegui adquirir ele. É o seguinte, galera, eu tava passeando nesse final de semana por um encontro, né? Uma feira de carros antigos e tinha algumas feiras ali de pessoas vendendo coisas não só relacionadas a carro, né? Mas outras coisas também, como se fosse uma feira do rolo normal. E aí tinha um vendedor lá que tava oferecendo um Nintendo 64, eu negociei com ele, achei que o preço foi muito legal. Então eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Ele deu o videogame nessa caixa aqui, sei lá, acho que é uma caixa de roupa, não sei. Então vamos abrir aqui. Então tá aqui, ó, de jogo, ele deu pra mim, ó, esse Digicom Racing. Jogo que eu já tive a oportunidade de jogar, joguei bastante ele, pelo menos até finalizar pela primeira vez, né? Só que foi através do emulador, emulador de Nintendo 64. Então tá aqui, bonitinho, né? Da Gradiente, belezinha, espero que esteja funcionando legal. E aí veio apenas um controle, né? Todos os botões OK, a alavanca aqui eu acredito que esteja OK também. Pelo menos fisicamente aqui, né? Depois eu tenho que jogar pra testar. Bonitinho, cara, esse controle tá muito em bom estado, viu? Apenas algumas manchinhas aqui, ó. E olha aliás, não sai com um paninho molhado. Fiz daqui. Mas tá muito em bom estado esse controle aqui. Olha só que legal, galera. Veio também um Rumble Pack. Tá muito em bom estado, tá sem pilha, né? Até melhor assim, porque às vezes a pilha, se tivesse ficado muito tempo aqui, tinha estourado aqui dentro. Tudo isso aqui, galera, que eu tô fazendo, ó, inclusive isso daqui, ó, é a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de inserir um Rumble Pack dentro de um controle de Nintendo 64. Eu nem sei como é que faz isso. Será que é só encaixar, cara? Eu não sei nem o lado. Acho que é assim, né? Isso, né? Olha só que maravilha que ficou. Beleza. Também temos aqui o cabo, né, de áudio e vídeo. Legal. Temos aqui a fonte. Uma fonte bem robusta, essa fonte do Nintendo 64, né? E aqui está o Nintendão 64. Então, pela primeira vez, eu pude estar adquirindo esse vídeo-víquemic, tá? É a cor mais comum dele, né? A cor padrão dele. Tá com todos os adesivinhos aqui, ó, de trás, os de baixo, um aqui também, ó. Tá tudo em inglês, galera. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que nesse caso, quer dizer que o videogame não é da Gradiente, não é um console nacional, tá? Eu imagino que seja assim. A parte de baixo mesmo tá só com essas manchas aqui. Eu não sei muito bem o que é isso. Parece que algum tipo de borracha foi derretida. Então, esse é o Nintendo 64. Então, é o seguinte, galera. Eu vou instalar ele rapidinho aqui, tá? Inclusive, o meu hacker tá com dois videogames. Eu vou ter que fazer um esqueminha aqui pra poder colocar ele. Já volto aí com vocês, beleza? Então, tá aí, galera. A tomada já está inserida aqui, né? Tá conectada ali atrás, bonitinho. Os cabos de imagem em sol também já estão conectados na televisão aqui. Então, agora eu vou colocar a fita do Digicong Racing. Espero não precisar soltar. Belezinha. Agora, vou colocar o controle. Então, agora sim, vou colocar o controlinho aqui. Beleza. E agora sim, eu vou afastar um pouco mais a câmera. Vou ligar a TV e depois eu vou ligar o console aqui. Vamos ver se vai funcionar bonitinho. Agora sim, galera. Vamos ao que realmente importa. Vamos testar o Nintendo 64. Então, eu vou ligar ele aqui. Acendeu a luz. Caramba, velho. A imagem tá meio feia, hein? Pera aí. Palma, palma. Não priemos cânicos. Vamos tentar resolver esse B.O. aqui. Então, primeiramente, vamos ver se é o cartucho, né? Que eu inseri errado. Beleza. Vamos tentar de novo. Não tá bem. Vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Aê, meu garoto. Beleza, galera. Eu tava imaginando que por eu ser um cartucho original, ia pegar de boa, de primeira, né? Mas, infelizmente, não aconteceu isso. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Agora eu vou tentar ajustar a minha câmera aqui do celular pra ver se a imagem fica sem essas faixas escuras passando, tá? Então, agora sim, galera. Eu consegui ajustar. Ficou... Deu uma melhorada, né? Ainda tem uma linha preta passando ali, mas melhorou. Outra coisa. Quando eu liguei ele, havia aparecido ali a mensagem de que o controle não tava conectado. Então, eu desconectei. Conectei de novo o controle. E reiniciei o videogame aqui. E agora eu acho que tá normal, né? Vou pegar... Eu não vou pegar o Didi, não. Porque a outra vez que eu joguei esse jogo, eu joguei inteiro só com ele. Mas eu tô muito destreinado. Eu não lembro muito bem os comandos aqui. E já, já, galera. Vai ter um bônus, tá? Eu vou fazer um teste bônus aqui com vocês. Deixa eu ajustar aqui o foco pra pegar a tela, cara. Tá meio difícil. Beleza, agora vai. Ah, já tem uns saves aqui, ó. Cara, eu tenho que acostumar a utilizar esse analógico aqui. Eu não sei nem se eu tô segurando esse controle da maneira correta, cara. Beleza, agora vai. É, então já tem uns três saves aqui, né? Eu precisava ter... Caramba, eu queria não jogar com o direcional digital. Tô muito ruim nesse jogo. Então, galera, eu vou fazer um teste bônus com vocês. É que é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês um controle que eu tinha guardado aqui. Na verdade, esse controle... É... Eu nunca usei ele, porque eu não tinha videogame pra testar. Mas eu comprei ele barato na fila do rolo, há um bom tempo atrás também. E eu vou testar com vocês, beleza? Então, eu não vou fazer nenhuma corrida aqui por enquanto, não. Mas eu só vou parar um rapidinho aqui pra pegar esse controle. E é um controle bem bonito. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Então, galera, o controle é esse daqui, ó. É esse controle aqui, que eu acredito que seja kiwi, né? A cor dele. Me corrijam aí se eu estiver errado. E eu vou testar com vocês aqui. Quando eu comprei esse controle, quando eu achei ele, ele tava muito empoeirado, cara. Eu tive que limpar muito bem ele. Eu consegui até limpar sem abrir ele, sem desmontar. Então, eu limpei muito bem aqui a parte externa dele. Então, ficou bem legal. Ficou quase novo, realmente. Se tiver poeira, vai ser mais na parte interna, ali onde ficam os botões. Então, eu vou testar ele aqui com vocês. Deixa eu ligar ele aqui. Então, beleza, galera. Liguei ele aqui. E eu acredito que tá funcionando legal, tá? Eu só notei que esse analógico dele aqui tá um pouco mais endurecido. Eu acredito que seja porque ele esteja um pouco mais preservado até do que aquele outro controle. Ok. Então, na verdade, esse aqui é um teste de controle bem preliminar, né? Pra testar mesmo, eu teria que jogar de uma forma assim que fosse utilizar todos os botões, né? Não sei se vai ser possível nesse jogo aqui. Mas seria legal se pelo menos eu tentei... Tentar se relembrar um pouco como é a jogabilidade desse jogo pra poder dar um veredito aqui. Se o controle também vai tá funcionando legal, tá? Vamos aqui pra esse primeiro mundo aqui. Só tô apanhando bastante por causa do foco da gravação aqui. Beleza, vamos lá. Escolhi uma fase. Então, beleza. Agora vamos lá, hein? Será que é o ar que acelera? Não sei. É, isso mesmo. Cara, muito legal, velho. Eu tô muito feliz de ter feito essa aquisição. Foi uma oportunidade. Eu fiquei muito com o pé atrás na hora que eu vi. Pensei bastante ali na hora se eu deveria realmente comprar ou não. E pelo que eu vi até agora, não tem nem como se arrepender. Eu não chego nem perto disso, galera. Realmente, além de estar em muito bom estado, o console tá funcionando legal por enquanto, tá? Infelizmente, eu tive dificuldade apenas ao inserir o cartucho. Eu tive que ficar retirando e colocando de volta. Opa! Pra poder funcionar. É, por enquanto, galera, tô gostando bastante. Tô até quase que emocionado aqui. Tanto tempo faz que eu queria ter esse videogame, cara. E nunca deu. Eu sempre acabei dando prioridade pra outros consoles. Inclusive, toda a biblioteca do Nintendo 64 já não é muito grande. Eu conheço muito poucos jogos, se for ver. O que eu joguei realmente... Bom, o que eu joguei até o final, na verdade, não foi nem através do console físico. Foi através de emulador. Foi o Ocarina of Time, né? Esse aqui, o Dig Kong Racing. Agora eu não tô lembrado se teve mais um ou outro. Mas o que eu conheço também, além desses, é o... GoldenEye, né? 007. Donkey Kong 64. Pra falar a verdade, eu nunca gostei muito. Assim, pelo que eu vi. Achei que não me... Não me pegou, não. Pelo que eu vi, assim, eu olhei e não fiquei... Nunca tive vontade de jogar. Eu acho que os... Do King Kong de Super Nintendo me agradavam mais, né? Me agrada mais. Outro jogo bom, Perfect Dark. Jogaço. Eu sei que é um dos melhores jogos pra esse console. Tem o Majora's Mask. Tem vários Marios, né? Paper Mario. Smash Bros. Mario Party. Os Pokémon também, né? Pokémon Snap. Pokémon Stadium 1 e 2. Ah, outra coisa, galera, que eu poderia fazer também, é que eu tenho aquele acessório de... O Transfer Pack, né? Pra poder jogar o Pokémon Stadium com os Pokémons que eu tenho no Game Boy, né? Bem legal. Aqui eu tô em primeira. Pra falar a verdade, eu tava tão concentrado em falar aqui no vídeo, na outra corrida, que eu nem percebi que posição que eu fiquei. Tô jogando realmente pra testar o controle aqui. Então é isso, galera. Também quero pedir pra vocês deixarem dicas aí da melhor forma pra mim aproveitar esse console aqui, né? É, às vezes ir atrás de um controle sem fio do AliExpress, ir atrás do EverDrive, né? Eu ouvi dizer que o EverDrive de Nintendo 64, ele é muito bom. Ele roda praticamente a biblioteca toda do Nintendo 64, então eu tô muito afim de adquirir também. Mas vamos por partes, né, galera? Vamos dar tempo ao tempo, vamos fazer a coisa devagar. Conforme eu for ver que vai caindo verba pra mim, eu vou tentando novamente e espero sempre poder ter sucesso nas minhas aquisições, beleza? Então é isso, galera. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal se essa for a primeira vez de vocês aí. E também deixem um gostei aqui embaixo pra ajudar o canal, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.